Fala galerinha do canal, achei essa base aí de um G de poder e pensei, vou me dar bem né, vou matar tropa pra caramba, vou tirar poder pra caramba do cara, só que é aquilo né, o cara quando tem uma logística aí um pouco maior talvez, acaba que no ataque desse poucas tropas da inimiga participam da batalha, e foi o caso, nesse caso aí o cara tem 118M de tropas mais ou menos, foi isso mesmo que eu acabei de ver aqui agora, e no final de tudo só 9M participaram da batalha, então assim, poucas tropas participaram, eu matei um total de 1.600.000, que assim, é bem menos do que eu tava imaginando né, Então assim, mandei o ataque, o cara explodiu, e desativei né, a corneta aí do ataque pra evitar que outros inimigos vissem minha localização, porque tem umas bases aí nesse mapa inimigo muito forte, então é bom né, prevenir, Que assim, embora eu esteja com um dano um pouco maior, ainda tem um jogador muito mais forte, então assim, tem que ter muita atenção né, Então esse aí é o relatório, relatório com 1.628.000 tropas, esse cara aí que é do mapa 265, aí a porcentagem, é mais cedo eu postei um vídeo né, Vocês observam que foi pra 882, então assim, aumentou um pouco mais o dano aí, porque foi um ataque real com tropas né, Beleza galera!